Pessoal, hoje eu tô muito feliz que eu vou mostrar a super produção das frutíferas em vaso aqui do cantinho de casa. É isso mesmo. Tem tanta novidade, tanta novidade, que você não vai acreditar como que as frutíferas aqui do cantinho de casa estão produzindo demais, pessoal. Eu sou o Márcio, esse aqui é o cantinho de casa e eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, até você vai se animar a ter uma frutífera em vaso também. Então chega de enrolação e vamos pro passeio. Olha só, pessoal, que coisa linda o pezinho de abacate. Olha a quantidade de abacatinhos, pessoal. Olha só a quantidade de abacatinhos aqui. Olha que coisa linda. Olha só a quantidade de frutinhos. Esse aqui é um pezinho de abacate avocado. Pra quem não sabe, tá num vasinho aqui, ó. De apenas 20 litros, tá vendo? Olha só como que ele tá lindo. Aqui eu tenho um pezinho de mamão que tá se recuperando. Olha só, pessoal. Já tá florindo de novo. Infelizmente aconteceu um acidente aqui em casa e ele ficou bem machucado. Mas agora ele já tá se recuperando. Esse aqui já é o pezinho de cajamanganão. Olha só a quantidade de frutos. Que coisa linda. A quantidade de flores aí pra vocês verem também. Tem fruto, pessoal, pra toda parte. Olha só pra vocês verem que gracinha. E essa é uma frutífera ótima aí pra você cultivar em vaso. Linda, maravilhosa, né? Vamos passar aqui pra próxima aqui. Meu pezinho de pitaia. Olha como que ele tá muito bem desenvolvido. Em breve vai ter produção aí pra mostrar pra vocês também. Mostrar pra vocês aqui, ó. Meu pezinho de laranja selecta. Olha a quantidade de flores, pessoal. E as novas brotações estão dando flores também. Olha que gracinha, pessoal. Que gracinha. Apesar do ataque aqui da abelha cachorra. Depois eu vou ensinar pra vocês como resolver. Tá no vasinho aqui, ó. De apenas 40 litros. Maravilhoso, né? Vou caçar aqui pra vocês pra mostrar o pé de jabuticaba. Pessoal, vocês não vão acreditar. Olha só a quantidade de flores. Que deram no pé de jabuticaba, pessoal. Tá no vasinho aqui de 40 litros. Olha a quantidade de flores. E já tem frutinhos também lá pra vocês verem, ó. Essa aqui, pra quem não sabe, é a jabuticaba híbrida. Aquela que tem a folha maior e mais clara, tá vendo? Não é aquela sabará, não. Olha só pra vocês verem que gracinha. Aqui eu tenho um pezinho de pitanga preta. Tem até umas pitenguinhas já aí. Olha só pra vocês verem que gracinha. Tem até pitenguinhas também. Maravilhoso, né? Aqui, pessoal, o pezinho de pêssego. Olha só o pezinho de pêssego, pessoal. Que gracinha. Tem até uns pêssegozinhos aqui, mas esses pêssegos aqui, como é a primeira produção dele, não dá pra saber se ainda vão pra frente, não. Olha como é que ele tá lindo. Eu tô precisando fazer uma poda nele. O pezinho de manga aí se recuperando, ó. Olha só que gracinha, pessoal. Que novos ramos aí, ó. Um vasinho de apenas 20 litros. Olha o pezinho, pessoal. De figo. Que gracinha. Tá voltando a dar folhas aí. Vai ficar lindo de novo. Muito em breve. Olha só, pessoal. O pezinho de nespra. Que coisa linda. Olha só como é que ele tá bonito. Tá vistoso. Em breve vai tá produzindo de novo aí pra gente. Olha que coisa maravilhosa o pé de amora. Você já viu o pé de amora? Com tanta amora assim? Eu tenho certeza que não. Olha só a quantidade de amoras, pessoal. Com certeza esse vai ser o recorde absoluto de produção de amoras aqui do Pomar do Cantinho de Casa. Pézinho de limão que eu já mostrei pra vocês aí depois de usar o adubo e pipocador. Olha só, pessoal. Incrível, né? Mesmo que as meninas aqui de casa estejam arrancando aí alguns limõezinhos aí. Faz parte criança é assim mesmo. Ele tá cheio de frutos. Olha o pezinho de laranja quincã. Que coisa linda pra você ter. Super recomendo você ter laranja quincã em casa. É super fácil de cultivar, tá? Você pode comer ela com a casca mesmo. Pezinho de limão. Olha como é que o pezinho de limão tá cheio de frutos, pessoal. Que coisa incrível. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Vou focar aqui pra vocês. Olha que coisa maravilhosa. Um vasinho aí, ó. Apenas de 20 litros. Tô precisando comprar argila expandida pra colocar nele, né? Vou comprar argila expandida aí pra colocar nele também. Pézinho de abacaxi. Olha só, gente. Que coisa linda. Precisando de argila expandida também. Pézinho de goiaba. Olha só a quantidade de goiabinhas, pessoal. Que coisa linda. Olha só a quantidade de goiabinhas aí, ó. Que em breve a gente vai estar colhendo aí. Olha que coisa linda. Pézinho de limão. Esse aqui é o limão ciliano. Pézinho de limão ciliano está se recuperando depois da obra aqui do cantinho de casa. Tá ficando lindo também. A morangueira aqui do cantinho de casa. Olha o pézinho de tomate aí, ó. Pra quem viu nos vídeos anteriores, como é que ele tá lindo, maravilhoso. Pézinho de acerola produzindo flores aí novamente. Acerola também é super bacana pra produzir em vaso, viu, pessoal? Recomendo demais. Mas fica super lindo. E qualquer um pode ter acerola em vaso aí produzindo fácil, fácil, viu? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse passeio aí pela laje do cantinho de casa. Se você não é inscrito, se inscreva aqui. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, pois você vai animar muita gente a começar a cultivar frutíferas em vaso também. Pra quem quiser, eu vou deixar o meu guia de cultivo completo aqui pra você poder conferir o meu curso de cultivo de frutíferas em vaso. Que eu tenho certeza que você tiver o carinho de conferir lá. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar com tudo que você pode aprender e tudo que você pode fazer pras suas frutíferas também. Eu me despeço aqui de vocês. Vou deixar uma recomendação de um vídeo aqui no final pra vocês também. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vou comer aqui minha laranjinha aqui em casa. Tchau, tchau!